Gente, sou Edileu Zosa, da Zé Teresina, e hoje estou aqui para mostrar essa planta para vocês. São várias, gente, que eu tenho aqui para fazer levantamento, poda, várias plantas, porque como eu falo sempre para vocês, meu tempo é muito pouco. E aí, gente, elas vão ficando, mas na hora que dá para me vir, eu corro aqui e faço um levantamento, um enxesto, sempre que dá, porque meu tempo, como eu estou lhe falando, eu tenho outras tarefas para exercer. E aí eu sempre estou aqui, sempre quando eu posso. Eu fiz um vídeo, um tempo atrás, que eu mostrei várias plantas que precisavam de levantamento de caldo, de pó, troca de vaso, adubação. Eu tenho esse vídeo no canal. E aí, toda vez que eu posso, eu venho aqui, faço uma coisa em uma planta, faço em outra, adubo uma, faço uma poda em uma, levanto o caldo, e sempre estou... Minhas plantas, a maioria dessas que eu gostei para vocês nesse vídeo passado, elas estão com apodrecimento. E por que eu bato sempre na tecla de plantas com apodrecimento? Porque o apodrecimento é que vai matar a sua rosa do deserto. Geralmente, o apodrecimento, ele ocorre nas raízes, no caldex, nas estacas. Só que, quando é nas estacas, você ainda pode até salvar. Nas raízes, mais ou menos, pode salvar e não pode. Agora, no caldex, é mais complicado. Aqui eu estou com esse aqui, ó, gente. Olha só onde é que deu esse apodrecimento. Além disso aqui, esse amarelo aqui, é porque aqui na minha região é muito quente. O sol é muito quente. Eu ainda não consegui fazer meu sombrite, entendeu? Mas eu estou já me preparando para fazer. Esse amarelo aqui, ele é o amarelo do sol. Ele chama-se queimadura de caldex. E aí, ocasionou o apodrecimento. Aqui, ó, o sifunga aí aproveitou. Ele está aqui também. Acredito aqui que seja também outro apodrecimento. Eu vou dar uma olhada. Acho que aqui também, ó. Eu vou ver o que eu posso salvar nessa planta. Eu acredito que só as estacas. Pode ser que eu aproveite as estacas. Faça o replantio delas. Mas, estou querendo aqui fazer aqui uma poda radical, entendeu? Vou ver o que eu posso fazer essa poda radical. Ver também se não está muito danificada aqui embaixo. E vou ver o que eu posso salvar dessa planta, viu? Já, já eu volto. Ó, gente. Tem outros aqui, tipo assim, uns pequenos apodrecimento. Aí, eu estou tirando, mas eu nem sei ainda se eu vou conseguir salvar essa planta aqui. Eu vou tentar, ó. Como é que está aqui de apodrecimento? Ó. Está vendo? Muito apodrecido. Deixa eu dar uma olhada bem aqui, logo. Corta bem aqui, logo, para ver. Aqui está meio amarelo, não está muito apodrecido. Mas, eu acredito eu. Deixa eu ver aqui. Ó, como está podre, ó. Ó. Ó, gente, ó. Muito podre. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou cortar logo esses galhos. Deixa eu te cortar logo esse aqui. Olha, ó. Aqui está uma parte. Está boa, a parte que está podre. Vou tentar tirar aqui. Tô medo de me cortar. Vai dar certo. Vai dar certo. Eita, gente. Eu não sei se vai dar certo e eu salvar. Eu acho que não vai dar certo. Porque está muito. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui como é que ele está aqui atrás. Está bom, ó. Eu acho que eu vou pegar e vou... É cortar ele. Muito. Aqui vai ficar com a planta. Se eu colocar assim, deixar, ele vai ficar com... Um defeito muito feio. Porque aqui onde eu estou cortando, não vai nascer mais galho. Então, eu estou achando que eu vou é cortar aqui e ver se eu faço algum enxerto em cima desse cáldex. Vou cortar aqui e já já eu volto, viu? Ó, gente, ó. Eu cortei. Só que eu não sei... Por que, ó. Tira aqui, ó. Tem esse amarelo aqui ao redor. Ó. Esse amarelo aqui. Porque eu poderia estar aproveitando o cáldex, né? Fazendo, tipo assim, uns enxertos aqui em cima. Mas eu não sei se esse amarelo aqui é um começo que possa ser um apodrecimento. Porque esse amarelo aqui, ele é de queimadura de sol, entendeu? Mas eu vou fazer uns enxertos aqui em cima. Vou colocar. Aí vou tentar ver se vai dar certo. Entendeu? Vou colocar, fazer os enxertos aqui e já já eu mostro pra vocês. Oi, gente. Ó, voltei aqui pra mostrar pra vocês. Que foi a única solução que eu achei. Pois o cáldex tava praticamente... Os galhos não tinham como eu fazer... Tirar a podridão. Porque a podridão já tava comendo praticamente o cáldex, como eu mostrei pra vocês. Aí eu fiz aqui, ó. Peguei umas ponteiras e fiz... Eu coloquei aqui esses enxertos. Fiz com a TecBond. Entendeu? Fiz esses enxertos aqui. E aí eu vou fazer... Eu não vou nem regar, porque tem gente que fala que quando o substrato tá seco é melhor de pegar o enxerto. Não sei. Vou fazer essa experiência hoje. Mas não vou regar. Vou regar só amanhã pela manhã. Porque eu não vou ficar... Pra não umedecer o substrato. Isso que é melhor deixar o substrato seco. Aí eu vou pegar essa sacolinha e vou fazer uma estufazinha. Só que eu não vou fazer agora, que ainda a cola ainda tá meia molhada. Eu não vou fazer. Só tô falando pra vocês que eu vou fazer uma estufazinha. Amarrar com o cordãozinho pra fazer essa estufazinha. E aí, gente, se algum enxerto pegar ou todos pegarem, eu não sei, vou estar mostrando aqui no canal pra vocês. Gente, eu peço aí que vocês se inscrevam no meu canal. Deixem seu like, seu comentário. Ative o sininho aí pra quando tiver vídeo novo, vocês serem informados. Desde já agradeço e até a próxima. Amém.